As motos colidiram na ladeira que liga Valentina à Mangabeira, aqui em João Pessoa. Mãe e filha estavam em cima de uma das motos e foram socorridas para o trauma. O Águia é quem conta os detalhes, pois não, Águia? O acidente aconteceu na noite dessa quarta-feira aqui na ladeira que liga Mangabeira ao Valentina de Figueiredo. Essa mulher que acabou quebrando o fêmur, ela vinha com duas filhas na motocicleta em uma pop. Já o rapaz que caiu mais à frente, ele vinha sozinho quando houve a colisão entre as motocicletas. Logo em seguida, uma viatura da PM ficou aqui no local para evitar outro tipo de acidente e as ambulâncias do SAMU foram chamadas para prestar os primeiros atendimentos a essas vítimas. O jovem está aqui, como vocês agora bem podem ver, aparentemente com escoriações e a mulher com fratura de fêmur. Outra ambulância chegando aqui ao local. O senhor tem condições de explicar como é que tudo aconteceu? O senhor tem condições de explicar como é que tudo aconteceu? Eu vinha descendo lá de cima, aí eu buzinei lá de cima, o rapaz entrou de uma vez e ela seguiu. Do jeito que eu vinha descendo eu não tinha como... Evitar? Evitar não, não tinha como evitar não. O senhor teve escoriações? Foi, agora eu acho que eu estou com a clavícula deslocada. Está com dor na clavícula? Porque a pancada foi no peito. Ah. Eu lhe bati isso aqui. Com certeza o senhor vai ser bem assistido no hospital? Com certeza. Como é o seu nome? Tem que ser. Nilvan. Obrigado, Nilvan. Nilvan, você vinha aqui direitinho. Nilvan trouxe a informação de que ele vinha descendo aqui, ó. Valentina, a Mangabeira. E a mulher que vinha com as duas filhas, ela acabou entrando de uma vez, onde houve a colisão. As duas filhas dela... Vem comigo, Ramon. As duas filhas estão nessa ambulância aqui, ó. Sendo já medicada, elas estão bem. Teve apenas escoriações e serão encaminhadas para o hospital de emergência e trauma, senador Humberto Lucena. A criancinha está assustada, né? Mas está sendo bem assistida pela médica. A outra está com a faixa em um dos braços e, sem sombra de dúvidas, são levadas para o hospital para melhores avaliações. E, por pouco, não acontecia uma tragédia, porque três pessoas em uma motocicleta, duas crianças ainda por cima, as duas filhas, dessa senhora que acabou aí quebrando o FEMO. A polícia e a rodoviária federal também veio ao local para prestar assistência, porque a pancada foi muito forte. Paciente estável, paciente aparentemente grave. Aí está consciente, está orientada, fratura possivelmente de FEMO direito, pelve também e antebraço esquerdo. Vamos avaliar, ela está respondendo bem, está um pouco em potência. Vamos estabilizar aqui e correr para o trauma. Doutor Hinaldo, as crianças estão bem? Estão, estão bem. Os outros três vítimas estão bem. As vítimas foram levadas para o hospital de trauma, nas ambulâncias da Polícia Rodoviária Federal e SAMU. Voltamos aos estúdios da sua TV, Arapuã. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, porque moto está dando muita queda. Se não estiver usando óculos bonda semiótica, né, Adilson? Se não estiver usando, daqui a pouco a Adilson vai falar. Você vai cair de moto. Olha, minha gente, preste atenção. Então, oi...